Pra lá que nós vamos, galera, ó! Vem me regar, mãe, vem me regar, vem me regar, vem me regar, todo santo dia, pois todo dia é santo, e eu sou uma árvore bonita, que precisa ter os teus cuidados, vem me regar, vem me regar, e ando sobre a terra, e vivo sobre o sol, minhas, 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 raízes, eu balanço, eu balanço, eu balanço... E ando sobre a terra, e vivo sobre o sol, e as, e as, minhas, raízes, eu balanço, eu balanço, eu balanço, me regar, mãe, vem me regar, vem me regar, é isso aí que eu tô falando, culinária de montanha, e eu sou culinária de montanha, inédito... E aí, galera, alto da pedra branca, 18 de novembro de 2020, ó! Lá tá o topo, ó! Tem que falar que é da fruta hoje... E aí, galera, tamo aqui, ó! Aê, Brunão! Aê, Brunão, Matheus aqui, ó! Carlão, ó! Tamo aqui no alto da pedra da Boa Vista, aqui no setor Furnas, ok? Sensacional, hein! Música Isso aqui é trilho das palmeiras, galera, aí, ó! O bagulho é doido, hein! Aí, galera, ó! Música Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar! Obrigado.